E aí gente, bom dia! Como é que tá sendo o domingo antes de vocês? Meu tá bom, tô aqui debulhando feijãozinho pra colocar no fogo pra comer com machicizinho o quiabo. Eu vim aqui falar a respeito do vídeo que a Esté, né, que a tigreza colocou ontem no perfil dela. No começo eu fiquei vendo assim, eu falei, meu Deus, que polêmica é essa? Eu fiquei surpresa, eu falei, como é que eu fiz? Aí depois foi que eu fui entender o final, né, que ela falou lá, que ela tinha me mandado mensagem, que ela me ajuda pra saber o preço das passagens pra amiga dela. E aí foi que eu fui entender. E é assim, eu quero dizer que é... Eu fiquei até emocionada quando eu vi o final do vídeo pelo carinho que você tem por mim. Eu quero te dizer que... O que eu sinto por você é em dobro, entendeu? Eu não sou muito de... Eu não sou muito de falar de mim. De expressar sentimentos. Eu sou aquela pessoa que eu não expresso sentimentos, mas eu vou tentar aqui falar um pouco do que eu senti e do que eu sinto. Tô com muita saudade de você, uma pessoa maravilhosa, linda, educada também, humilde. E é isso, tô com saudade e qualquer dia desses eu vou ir te visitar, tá bom? Um beijo, tigresa.